Fala torcida Alviverde, tamo aí pra mais um Fala Palestra, hoje pra falar de um jogo que com certeza tirou o sono de muitos palmeirenses, pra não dizer que acabou com a semana, com o mês, com o campeonato, com o que for. Cara, quando o Palmeiras entra nesses momentos, quando perde pro rival do jeito que foi ontem, eu queria ser aqueles caras que não ligam muito pra futebol, sabe? Que acompanham o time, mas não tá nem aí, que ah, o Palmeiras ganhou legal, perdeu, da hora, que merda. Porque a gente que acompanha o time direto, que vê todos os jogos, que quando tem clássico só pensa no clássico, a gente sofre muito, velho. A gente não consegue desencanar. E eu sei que vocês vão entender o que eu tô falando, porque muitos de vocês também são assim. Então, é foda, né, velho? O bagulho fica na cabeça. Enfim, ontem eu gravei um vídeo, logo quando acabou o jogo, mas achei melhor não colocar, porque no calor ali da derrota foi só xingamento e cornetada. Então, preferi dar um tempo, esperar, ver as entrevistas e trocar uma ideia no dia seguinte. Então, vou falar do jogo de ontem. Eu não quero falar muito do jogo em si, porque todo mundo sabe o que aconteceu no jogo. Todo mundo viu, todo mundo já reviu, todo mundo ficou puto de novo. Então, vou falar de alguns pontos. O primeiro é que alguns torcedores, eu ouvi a galera falando aí hoje que o Palmeiras jogou melhor, que o Palmeiras teve mais posto de bola, que o Palmeiras foi mais perigoso, que o Corinthians teve três chances e fez dois gols. E, cara, eu acho que falar que o Palmeiras jogou bem é mascarar tudo de errado o que está acontecendo com o Palmeiras. O Palmeiras não jogou bem. O Corinthians foi seguro o jogo inteiro, o Cássio não foi ameaçado, a defesa do Corinthians ficou apostada o jogo inteiro, o Palmeiras não conseguiu envolver o adversário, não conseguiu fazer uma tabela, não conseguiu acertar um cruzamento, não conseguiu um chute de longa distância, não conseguiu nada. Então, cara, deu, sei lá, 14 chutes no gol, cruzou 50 mil bolas na área, mas foi tudo mentiroso, foi um domínio mentiroso. Em duas jogadas o Corinthians matou o jogo. Isso prova que o Corinthians é muito eficiente, que o nosso sistema defensivo é ridículo. Nós temos laterais que não existem, o Tietchan só toca a bola para trás, o Edidio só samba na frente da área. Nós temos uma defesa que toda hora está desarrumada, o meio campo não faz a compactação com a defesa, então toda hora a bola nas costas, toda hora é um contra dois, então o nosso sistema defensivo não funciona. E o ofensivo também não, porque o Willian não é centroavante, porque o Dudu não está jogando nada, porque o Roger Guedes tenta, mas também não vai fazer nada sozinho. O Guerra, pelo menos no jogo de ontem, ele não rendeu nada. Bruno Henrique começou muito mal, muito mal. Entregou várias bolas para o Corinthians, errou muito passe, fez o pênalti, um pênalti infantil, um pênalti burro que acabou com o jogo. Depois ele até melhorou, mas o Cuca tirou ele. Thiago Santos sempre joga bem, mas os setores do Palmeiras não estão funcionando. As laterais não existem, o meio campo não conversa com o ataque, e os atacantes não recebem bola, seja o Willian, seja o Borja não recebem. Do Borja eu não vou nem comentar, porque para mim ele ainda não provou que ele é jogador. Por mais que o Palmeiras não esteja bem, por mais que o atacante não receba bolas em condição de finalizar, ele não consegue fazer nada, velho. Ele não consegue acompanhar a movimentação do time, ele não consegue dominar a bola, ele não consegue fazer um passe de dois metros. Ele pega a bola do meio campo e chuta todo jogo, eu não sei qual é o problema dele, velho. Então beleza, o Palmeiras não está funcionando como time, mas ele não está funcionando como jogador, ele não acerta nada. Então é complicado falar de um cara assim. O Cuca falou que não conseguiu achar o time ainda e que a culpa é dele. Em partes a culpa é dele, mas eu entendo quando ele diz que não conseguiu achar o time, porque ele põe o Mike na lateral, o cara não rende. Ele põe o Juninho na defesa, na lateral, também não rende. Ele dá chance para o Egídio, o cara não funciona. Zé Roberto no meio também não está jogando bem. Aí põe o Rafael Veiga, bem, ele entrou pouco. Concordo que ele podia ter mais chances, mas também não rendeu quando entrou. Aí ele dá uma chance para o Keno, tem jogo que o Keno destrói, tem jogo que o Keno tropeça na bola. Aí ele põe o Borja e é essa merda que a gente viu ontem. Então assim, é difícil, velho. O time não está rendendo. O time não vem jogando bem. Ninguém está jogando nada. Ninguém. Então fica complicado, velho. Em relação... Eu falei em um dos vídeos que o Palmeiras enfraqueceu. Eu concordo com o Cuca. Em relação ao time do ano passado, o Palmeiras enfraqueceu. Alguns torcedores me criticaram, falaram que não, não sei o quê. Cara, ano passado a gente tinha uma defesa sólida com Vitor Hugo e Mina. As laterais estavam bem definidas com Jean e Zé Roberto. Quando o Palmeiras jogava em casa, era Moisés, Tietchê e Cleiton Xavier, que por mim ainda estaria no elenco. Eles seriam uma opção para quando o Guerra não jogasse. Fora de casa, Thiago Santos, Tietchê e Moisés. Roger Guedes e Dudu e o Gabriel Jesus. Quando o Gabriel Jesus não jogasse, ou quando o Palmeiras precisasse mudar o jogo, tinha Alexandre, tinha Leandro Pereira, tinha Barrios, tinha até o Rafael Marques, que às vezes jogava ali. Tinha muito mais opção. Esse ano o Palmeiras não tem. Se o Guerra não joga, tem que improvisar Zé Roberto. Ou tem que pôr o Rafael Veiga, que não sei se está pronto para ser titular do Palmeiras. Ou tem que colocar, sei lá, o Michel Bastos já foi testado ali. Todo mundo já foi testado. Ninguém dá certo. Então, assim, o Cuca tem a parcela de culpa dele, porque eu acho que já está na hora de escolher 11, escolher um esquema e dar jogo para esses caras, dar consistência. Falar a vocês, são meu time titular, a gente vai jogar sim. E não importa o que acontecer, a gente vai jogar sim. Então, está faltando isso para ele. Está faltando essa definição. Mas também, ninguém está rendendo, velho. Fica complicado. O que o Palmeiras vai fazer? Vai mudar o esquema? Vai mudar o jogador? Não sei se isso vai resolver. Sinceramente, eu não sei o que acontece com o Palmeiras. Não sei. Mas tem que se inspirar em exemplos como o Corinthians, como o Vasco, como o Botafogo. Até como o Santos, que são times piores, mas que tem uma forma de jogar. O Palmeiras precisa achar isso. E eu acho que não é pensando na mesma formação... Opa! Não é pensando na mesma formação, nem pensando no Palmeiras do ano passado, na dinâmica de jogo do ano passado, que o Cuca vai encontrar esse padrão de jogo. Porque o time mudou muito. Então, tem que pensar uma coisa nova. Não sei se é colocar o Borja plantado na área e cruzar a bola para ele. Não sei se é fazer um ataque com o William e o Dudu. Mas tem que testar. Tem que mudar. Porque do jeito que está, a gente vai ser eliminado do Libertadores. A gente não vai ganhar a Copa do Brasil. E o Brasileiro já era. Para mim, o que o Palmeiras precisa fazer? Usar o Campeonato Brasileiro como teste. Treino de luxo. Formar o time e dar rodagem para o time dentro do Brasileiro. Jogar para pegar ali as zonas de Libertadores. E só. Para preparar para a Copa do Brasil e para Libertadores. Do jeito que está, provavelmente passa do Barcelona. Porque a torcida do Palmeiras ganha jogo no Allianz. A gente empurra e o time vai nem que for na marra. Então, contra o Barcelona, que é um time fraco. Até consegue passar. Mas contra o Cruzeiro e Minas, jogando desse jeito. Não ganha, velho. E se pegar o Santos, provavelmente, nas quartas de final da Libertadores. Também não ganha. Então, tem que mudar muito. Tem que mudar muito. Eu não sei qual é a desse Davidson. Espero que seja um jogador ali que encaixe no time. Que seja uma opção interessante. Porque a gente está sem opção. E não sei. Eu estava pensando no time que eu colocaria em campo. E não consegui ter uma definição. Porque não sei o que eu faria no ataque. Eu não sei se eu colocaria a porra do Borja. E colocaria o Willian na ponta. Não sei se eu deixaria o Willian, que para mim não é centroavante, como centroavante. Então, é difícil. Eu entendo. Em partes, eu entendo o Cuca. A gente criou uma expectativa muito grande pelo investimento que foi feito. Mas o Palmeiras contratou demais. E contratou errado. Contratou para posições que não precisava. Não contratou para posições que precisava. E a gente foi seduzido com esse negócio. De, nossa, está contratando. E todo mundo é guerra. Michel Bastos é a Borja. E não viu que... Não deu liga. Não sei se o responsável por isso foi o Eduardo Batista, que começou montando o time. Não sei se o responsável por isso foi o presidente, o Matos, não sei. Mas acho que se o Palmeiras tivesse mantido o Cuca desde o ano passado, a mesma linha de trabalho com as contratações dele, o time com certeza estaria melhor. Você arrumar o carro, trocar o pneu do carro com o carro em movimento é muito difícil. Ainda mais no Campeonato Brasileiro, que você pega o Corinthians, depois serve para pegar o Cruzeiro, depois tem o Fluminense, depois tem o Grêmio. Todo jogo é difícil. E um time que não está acertado vai tomar pau todo jogo. Então fica difícil. O Cuca tem uma missão difícil. E a gente, como torcedor, cabe cobrar sim. Acho que vale. É sempre válido. A gente tem que cobrar. Os caras estão no Palmeiras, eles têm que dar mais. Mas também cabe a gente apoiar. Porque torcer na boa é fácil. Torcer quando está sendo campeão é muito fácil. Mas o Palmeiras precisa é de torcedores que acompanhem o time o ano inteiro. Na boa, na ruim. E a nossa torcida é assim. Então por mais que a gente xingue, por mais que a gente pegue no pé, a gente ama o time e vai estar sempre lá. E é o que tem que ser feito. Então, para mim, é jogar o Campeonato Brasileiro. Para preparar o time para o mata-mata. Achar um time, achar 11 titulares. Que se agora não são os melhores, pelo menos vão ser os que vão jogar. E dar uma cara para esse time. Não vai ser fácil. Não vai ser bonito de ver. O time não vai jogar bem da noite para o dia. Não vai virar a chavinha e sair goleando todo mundo. Mas, se for para... A gente entende que, assim, por mais que contratou, não vai ser campeão da Copa do Brasil, do Brasileiro e da Libertadores. Não vai ganhar tudo. A gente sabe disso. Mas, se for para não ganhar, que pelo menos jogue bola. Deixa sangue em campo. Deixa atuações que a gente vai falar Puta, mas o Palmeiras jogou muito. Lembra aquela bola na trave? Caralho, aquela defesa que o goleiro fez? Pelo menos isso. Porque perder desse jeito que o Palmeiras vem jogando é fiasco atrás de fiasco. E eu acho que, no momento que a gente vive hoje, não cabe esses fiascos que estão acontecendo. Isso era coisa de Palmeiras de vários anos atrás. Daquele time... De vários, não. De dois, quatro, cinco anos atrás. Que eram aqueles times ruins. Com pouca estabilidade emocional. Hoje, o Palmeiras tem jogadores rodados. Tem jogadores experientes. Tem jogadores que têm currículo. E não é para estar na situação que está. Por exemplo, um caso é o Minas se mandando toda hora para a área. Virando centroavante. Enquanto os jogos do ano, você não viu o Minas de armador. Ele pega a bola e sai correndo. Isso está muito errado, velho. Está muito errado. Isso mostra que o time não tem estrutura. Não tem uma hierarquia ali dentro de campo. E o Palmeiras precisa achar isso o mais rápido possível. Se não, se continuar assim, vai ser eliminado de tudo. E o ano vai ser uma bosta. Mas vamos lá. A gente, como torcedor, tem que ter fé. Tem que confiar no trabalho do Cuca. E ver o que acontece. É, acho que é isso. Pensei que ia ser fácil gravar hoje. Não foi. Porque a gente tem muita coisa para falar, né? Como torcedor. Cada hora surge um assunto. Se a gente for falar de tudo, o vídeo vai ter três horas. E, pelo menos agora, acho que deu para abordar alguns pontos. E a gente se encontra aí no próximo jogo. Para trocar uma ideia, continuar batendo esse papo. Então, se inscrevam aí no canal. Sigam a gente aí nas redes sociais. E vamos que vamos. Estamos junto com o time. Independente da fase. E vamos ver o que acontece. Valeu. Um abraço. E até mais.